Bom dia! A gente tá atrasado! Ai meu Deus, eu tenho que chamar o Lucas. Lucas! Acorda! Hum, o que? O que? Eu tô dormindo. Lucas, é hoje o dia da viagem! Ai, hoje é o dia da viagem, tomara que as pessoas gostem de... Cacá, Cacá! Rápido, filha! Vamos fazer o café e ir direto pro aeroporto! É hoje o dia da viagem! Caiu, mãe! Venham aqui! Ai, mãe, eu tô com sono! Gente, ó, vocês vão poder dormir bastante no aeroporto, que são várias horas. Fazer aqui uma panqueca, vocês podem tomar o banho de vocês, né, crianças? Sim! Eu tomo aqui embaixo. Vou tomar em cima. Ai, minhas crianças, hein? Essas danadinhas. Ó, tô fazendo bacon com ovos, que foi a primeira coisa que eu vi na geladeira. Desculpa, crianças. Eu sei que vocês amam panqueca, mas... É... É a vida. Eu não troca de roupa, tá, mamãe? Tá bom! Crianças, eu terminei o café! Venham! Opa! Espera aí, gente! Espera que eu vou pegar o suco de vocês. Lucas, quer suco de quê? Não, eu pego o mel. Tá, eu sei que quer esse aqui. Eu quero o lente. Tá bom. Quem gosta aqui? Come rápido, crianças, porque, né, gente, vocês já sabem, a gente tá atrasado e eu não quero chegar atrasado. Crianças, eu vou rapidinho ali só tomar meu banho. Vocês já esperam lá no carro. Eu vou pegar minha vó escola. Tá, peguem a vó escola lá em cima. Eu vou escovar meus dentes. Ai, Lucas! Dá pra escovar, não, em outro banheiro? Jesus. Ah, tiqui, 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 pronto. Escovar meus dentes também. Ah, vamos, Lucas, vai dar pra passar. Vou me trocar aqui. Ah... Mãe, vem abrir a galagem. Tô indo, crianças. Crianças, que música vocês querem? Quer ir pra cá. Aff, tá bom. E aí? É... Como é que faz a cozinha, hein, gente? Então, vamos cantar? Bipi, bipi, bipi. Bipi, bipi, bipi. O cara é vermelho, carolo. Bebelinho. Como que faz o barulhinho do lipador e para-brisa, gente? Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Crianças, todo mundo pega em suas malas que a gente vai entrar aqui agora na filinha pra pegar o passaporte, ok? Bom dia, moça. Bom dia. Os passaportes, senhora. Aqui, ó. Crianças, mandem os passaportes pra ela. Eu pego um daqui da bote da minha mãe. Espera aí, esse é o da Cacara? Não é não, meu, tá aqui. Ai, crianças. Pera, moça, a gente pode ir. Muito obrigada, aqui o seu Tite. Muito obrigada. Muito obrigada. Venham, crianças. Mãe! Cacara! Por que eu te passo a porta? Mãe, eu tô com fome. Eu tô com fome. Ai, Cacara, pelo amor de Deus, hein? Mas nem meu... Minha barriga é um buraco sem fundo. É, né? Parece que aquele café da manhã não deu nem pro buraco do teu dente, credo. Né? Peguem as malas. Eu tô com fome. E agora... Eu vou passar por nunca. Vamos, ó. Vocês passam aqui as malas. Gostei de ver, crianças. Todo mundo fazendo certinho. Passei aqui. Agora, peguem seus tickets e passem aqui. Não! Ai, abriu aqui. É pro portão A? Tio! Senhora, pode ir para o portão. Ok. Muito obrigada. Meu Deus, eu posso passar. É pro A! Você não vai ver para ela? Não! Sim, crianças! Ó! Tem! Vocês estão vendo ali, ó, o avião? Vamos esperar aqui. Por quê? E vamos entrar. Eu tô fazendo... Crianças, ó. Já chegamos no avião. Agora, se vocês quiserem, podem fechar a portinha de vocês. Que o avião vai começar a voar. Cala o meu iPad. Eu quero também. Toma, crianças. O iPad é de você, ó. Toma, Lucas, e dá pra cacar ir do seu lado. Obrigado. Eu vou fechar aqui a cortina. Se vocês quiserem qualquer coisa, eu só vou fechar. Ó, vou chamar aí. Eu vou ver também. Eu vou ver pra pique. Eu vou ver pra pique. Oito, oito, oito. Eu também vou ver pra pique. Cala! Vai ter outra coisa. Crianças, parem de brigar. Que eu não quero ficar com vocês por oito horas assim, não. Olha, o avião já vai sair. Eu vou pedir pra pique. Mamãe, eu vou ver a Leleca e o Tupers era o que? Isso, vem. Vem, filha. Que é um canal muito educativo. Sim, eu amo esse canal. É o melhor de todos. Ó, vamos esperar o avião sair. Porque nem todos os passageiros entraram. Você sabe como é isso. Ai, crianças, passamos um bom tempo. Ah, lá no aeroporto, né? Como eu tô tão cansada, vamos comer alguma coisa aqui nessa loja? Mãe, mãe, mamãe, mãe, mãe. O que é, Cacá? O que é, Cacá? Não é nada, não. Ai, meu Deus, essas crianças, viu? Olha, eu tô tão cansada que eu tô até pequenininha lá. Tá, estamos chegando sim. Ó, vou pedir aqui um café, né? Lucas, deixa eu te contar o segredo. Oi. Ó, assim, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui o dinheiro. 30 dólares, ok. Thank you, bye. Uma água, uma água. Um refrigerante. Não, água. A água é saudável, Lucas. Já tá muito tarde pra você tomar. Crianças, vamos, senão a gente vai chegar atrasado e tá chovendo. Ai, vou ter que fechar o teste. Tá chovendo. Venham. Mãe, eu quero ir com a menina. Ai, meu Deus, gente. Ó, a gente já tá chegando, viu? É, é, é. Algumas ruas pra a gente chegar, porque eu comprei a passagem. Olha, eu sei falar inglês. Olha, mãe. Mãe. Ó, eu tô vendo. Tá, fala inglês. Fica lá, inglês. Olha, inglês. Chegamos, crianças. Chegamos, crianças. Dança!